Ora, bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos à vida de um caminista. Meu nome é Darpul, o jokerzinho ainda está a descansar, ainda tem para aí meia hora. A gente acordou agora, estamos aqui na área de serviço de Mauiça, o que é isso? São sete e dez, estamos aqui para um cafezinho, no banheiro, tem que se apagar o parque, para a gente sair daqui às dois, é isso, estão aqui os caminhõezinhos portugueses, ó, Pascual aqui, Pascual aqui lá, ai, ai, aqui uma vez, aqui há uns tempos. E é isso, a gente vai buscar um cafezinho e vamos a ver onde é que vamos hoje, eu acho que hoje consigo ir até para cima de Orleans, eu acho que vai ser esse o trajeto hoje, vamos ver até, ó. Tá, gente. Bom, meus amigos, já pagamos o ticket, ó, 18,50 euros para ficar aqui. Uh, vou ver agora, desde que a gente paga o ticket temos meia hora para sair, dá mais do que tempo suficiente, o caminhão está aqui do lado, vamos ver, está engraçado estas forras, gostava de ver uma forra por dentro, por fora ela não está feinha não. bom, eu estou aqui a voltar para o joker, para o joker acordar o menino, vamos jokers, e estamos a acordar mesmo, está na hora de acordar, acordar o joker e vamos ter marcha, vamos ver para onde a gente vai hoje. Vamos ver também que isto, o tempo é que o destino nos leva hoje, que o tempo está uma bosta, ó, chuva e no voado, ó para isto, o tempo hoje não está nada bom não, ainda temos que meter gasol, pois é, temos que ir pôr combustível ainda. para seguir viagem, hoje é barato. Bom, meus amigos, já paramos daqui para fazer a nossa primeira pausa, estamos com três horas e quarenta, daqui para a frente, a única área de serviço que a gente tinha era Barba Azul, mas eu não gosto muito de ir para lá quando estou a descer, a subir aliás, porque tem que se dar uma grande volta e ainda tenho paciência para isso. Então a gente parou aqui no conhecido parque dos passarinhos, está todo arranjadinho agora, está cheio da portuguesa aí. A gente vai aqui no banheiro, buscar pão, comprar um cafezinho, comer goga goja e seguir viagem. e é isso, é assim a vida. Ai, cansado, já me deu as costas de ir ali a conduzir, já me estava a doer as costas, para ser sincero. Tive uma notícia agora que o parque antes de Paris, onde eu estava a pensar ficar lá, está fechado para obras, eu não fazia ideia. Agora quando chegou o caminhão tenho que ir recalcular a minha viagem e ver onde é que vou parar, porque naquele parque já não posso parar, vou ter que parar talvez no parque antes. Tenho que parar um parque antes, mas nasceu onde, tenho que ver então. Planear a viagem para ver tanto é que a gente vai então hoje. Então vamos lá embora, estamos a buscar um pãozinho e um café. Até já. Vamos lá. Vamos lá. Estamos a chegar ao final da Nacional 10. Uma seca de descaminado aqui. Boa som. Eu era para ter parado em Pairé, mas não vou parar, vou andar mais um bocado, vou parar na autostrada, porque, é, só porque, não me apreciou, é isso. Não tenho um porquê, é só fanap de sempre. Era para parar ali em Pairé, mas, ah, não me aprecio. Vamos andar direto, já passei Pairé, vamos parar na autostrada aí. E depois vou ter que parar na auto, lá na área de serviço onde a gente vai parar esta noite. É uma antes da última, não é? Não lembro agora o nome, mas é uma antes da última. Vai ter que ser nessa aí, porque, aquela última realmente está achada para obras, não é? Como o Pedro me falou. Então já não vai dar para chegar a ver. Imagina, se o Pedro não me calhar passar essa informação, uma pessoa ia para lá, né? Eu ia para lá, chegava lá com o horário quase não aguentar, e um gajo chega lá e a área de serviço está achado. Vocês já viram bem o 31 armado ali, é que passando essa área de serviço não há mais nada. Daí já é para dentro de Paris e não tem onde parar. Meu Deus! Ainda bem que o Pedro passou-me essa informação. Nossa Senhora! Ah lá vai! Vamos lá! Temos aqui estas obras aqui no Nacional 10. Já na baixa tem um gajo só poder ir 80, agora só com uma faixa para cada lado. Estão a fazer obras na outra faixa. Tomara que isso acabe logo as obras, porque já já está a vir as férias de verão. Aí o trânsito vai aumentar bastante aqui, né? Derivado ao pessoal das férias e tudo mais, a subir e a descer aqui nesta estrada vai estar movimentada. Então tomara que os caras acabam logo com a obra, porque se não vai ser um pandemónio aqui. Meu Deus! Por isso é um bocado chato agora estas obras, mas é para um bem melhor. Se não, quando chegar agora daqui mais dois meses eu começo a ir as férias do verão. Mês de Agosto, nossa senhora! Acho que vai estar aqui um pandemónio. Imagino que o trânsito vai estar aqui. Já sem obras, quando não há obras já é um trânsito desgraçado. Na altura das férias, porque é o pessoal aí abaixo a chave de férias, outros a subir. É os caminhões para cima e para baixo a trabalhar. É muito trânsito. Por isso tomara que isto acabe logo, para ficar-se tudo bem. Aqui ó, só uma faixa para cada mato. Não está com nada não. Não sei bem onde é que vou parar agora, vamos a ver. Eu conforme estava ali na área de serviço dos passarinhos, a gente, ouve um rapaz de um caminhão por laranja, que me levantou a mão. Se o caminhão olhou e levantou a mão. Não faço ideia quem é. Se é algum amigo do canal, meu amigo, quando for assim você venha a dizer alguma coisa. Porque assim não... Eu avantei a mão a cumprimentar, mas não sei quem é. Por isso... Se quem viu... Se quem está a ver o canal... Se foi você que me levantou a mão... Portanto, quando é assim vem falar. A gente troca ideia. Não precisa ficar só olhar e andar. Não tem problema. Não pode vir falar. Eu gosto de falar com as pessoas. Não me importa nada. Como há dias recebi uma mensagem e uma foto. Aliás, recebi várias. Mas houve um deles que me mandou uma foto pelo Instagram. A semana passada. Acho que foi semana passada. Recebi quatro fotos. Olha só as ideias. Quatro fotos que eu recebi pelo Instagram. Quatro pessoas diferentes. E então, são... Pessoas que seguem o canal. Que me seguem no Instagram. E viram o caminhão. O meu. Tiraram foto no caminhão. Do meu. E depois mandaram para mim no Instagram no dia a seguir. Por que é que não vieram falar comigo? Por que é que não vieram falar? Eu disse... Por que é que não vieram falar? Para a gente ir ver um café e conversar. Ah, não queria incomodar, mano. Vocês não me incomodam, mano. É muita alegria que me dão. Quando vocês venham falar comigo. Eu gosto de conhecer vocês. E se pudesse, fazia-se uma reunião. Conhecíamos todos uns aos outros. Imagina. Fazer uma reunião com duas militares pessoas. Ali só para trocar ideia. Dar um passabém, beber um café. Mano, era maravilhoso fazer uma coisa dessas. Por isso, se me verem ainda em algum lado. Tudo bem que tirem foto. Não tem problema. Mas venham falar. Não tem problema. Não incomodam. Não se preocupem por isso. Não incomodam. Mas se estou parado. Estou a fazer pausa. Não é incómodo nenhum. Só se as cortinas estiverem fechadas. Aí fodeu, não é? Aí eu devo estar a dormir. Não vai eu bater à porta nessa hora, caralho. Aí... Aí é capaz de eu acordar um bocadinho irritadíssimo. Agora caso contrário. Se a cortina está aberta. Mano, estou à porta. Não tem problema, não. Eu não fico sateado. Tá bom? Bom, já faltam mais sete quilómetros para a gente entrar na A10. Sair aqui da Nacional 10 para A10. Faltam sete quilómetros. E vamos fazer mais uma pausa. Antes do sítio final onde a gente vai dormir. Fazer mais uma pausa. Eu até aquelas bombas de gasolina onde eu vou parar para dormir tem três horas e meia. Já fiz duas horas e vinte. Por isso, não dá. Vou ter que fazer mais um corte para lá chegar. E mesmo assim vou lá chegar. Nessa área de serviço vou lá chegar com nove horas e meia. Por isso, está... Está bom. Está muito bom. É um bom horário. Valeu? Vá. Vamos embora então. Até já. Ah! Não se esqueçam de se inscrever. Dar um like. Compartilhar os vídeos. Deixar um comentarizinho. Isso ajuda. Por exemplo, eu estive a ver aqui há... Ontem eu estive a ver um vídeo. Tem mil e tal... Visualizações. E tem cem likes. Porra! Acho que dava para dar um bocadinho mais. Tem para aí... Vai lá. Umas 800 pessoas. Estão um bocadinho distraídas, mano. Por isso, por favor, mano. Deem um likezinho aí. Se não quiserem partilhar, pronto. Olha, paciência. Não partilha. Mas, ao menos, dá um likezinho. Isso ajuda... Para o YouTube divulgar o canal. Tá bom? Vá. Até já. Mas agora... Obrigado. Agora, meus amigos. Paramos aqui para fazer mais uma pausa. Ainda temos mais uma hora e quarenta para andar. Vai dar para chegar lá no próximo parque. Nós já estávamos com três horas... Quase quatro horas de condição. Parou-se aqui. A seguir vamos fazer uma tiragem de mais uma hora e pouco. Mas, ó... Cinco e vinte e os parques já estão cheios. Porque tem várias áreas de serviço lá para trás. Estão... Estão fechadas. Duas, pelo menos. Estão fechadas. Estão fechadas. E eu acho que com um bocado a coisa. Por isso. O que é isso? O que é isso? O helicóptero. Olha lá. Olha o helicóptero. Caraca. Olha uma borboleta. Esta borboleta está escondida. Uma clandestina. Para ir para a Alemanha. Caraca, mano. Para ir para a Alemanha. Olha ela escondida. Bom. Vamos... Vamos... Fazer uma sandocha. Como é qualquer coisa. Para seguir viagem. Já falta pouco. A gente ainda tem muito mais para conduzir. Temos uma hora e tal. Até a próxima área de serviço. Vamos passar... Estamos aqui... A gente passou a zona Tours. E a seguir vamos passar a zona de... Orléans. E pronto. E a seguir a Orléans. Temos então a tal área de serviço. Onde a gente vai parar... Para... Para... Promotar. Daqui... A área de serviço. Já temos uma hora e quarenta e cinco minutos. Cento e quarenta quilômetros. Está aí o trajeto. Já estamos aqui a cidade Tours. Passar a Orléans. E vamos parar ali naquela área de serviço. E é isso. Por hoje... É o que vamos fazer. E depois dali... Eita poça... Agora foi demais. É aquilo que é demais. Não, mente, mente. Faz um bocado. Faz um bocado. É... A gente depois daqui... Amanhã... Vamos ter que subir... Para o Bélgica. A Almanda. E vir aqui para cima. O nosso cliente é aqui em cima. Na Alemanha. Mas aqui em cima. Ouça. Nem vem aqui. É aqui na rua de cima. É aí. Nessa rua. Por aí. É para onde a gente vai. Para o nosso cliente. É ali. Ainda estamos longe. Aliás. Até posso ver. Quantos quilômetros é que são daqui do teu cliente. Vamos ver aqui ver. Acho que é... Este aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que foi este. É... Não. Atrás. Acho que é este aqui. Foot Barrack. It's a travel. Acho que é este aqui. É. É este aqui. Go. Ahn... Desculpa. Para começar uma nova rota. Para ver. Ainda falta um bocado. Para chegar daqui ao cliente. Ainda vai faltar um bocado. Mas vamos ver então. Deixar o GPS pensar um bocado. Os caminhos todos a chegar. Ou mais um português. Prodista. Demora o tempo. O GPS. Ah. Ele deve estar a calcular por causa dos tráficos. E... Deve haver trânsito lá em Paris. E tudo mais. Então demora um bocado mais a pensar. Estava a calcular a minha rota. Estão a ver. Estão a ver. Estamos a 758 km do cliente. Quase 10 horas de condução. Daquilo onde eu estou. Ou seja. Amanhã para chegar lá. Vou demorar quase 9 horas. Para lá chegar o cliente. Estão a ver. O que eu estava a dizer. Vou ter que fazer isto tudo. Passar Bélgica. A Holanda. E ir lá para cima. Até não. Eu tinha marcado aquela ponta lá em cima. Estava errado. Não é esta ponta aqui em baixo. É. Sabia que era. Uma estrada. A sair. Renta à fronteira. Fiz confusão com a outra. Fiz confusão com aquela. Mas não é naquela. Ainda está aqui. Sei que tem um cliente aqui. O outro na cena é aqui. E depois o último. É aqui na Holanda. Ali em cima. Naquele cano. Para baixo do M. É. Me dá uma distância. E vou ter que passar em Tuerpia. Aí. Aí. Vai me mexer cá. Detesto passar em Tuerpia. Oh. Sítio horrível para passar. Mas. Bom. É isso. 758 km. Para o cliente. Mas. A gente. Agora. Ainda vamos fazer. Aqui. Acho que é este aqui. Deixa eu ver. É. Para a área de serviço. Go. Está uma nova rota. Agora. Agora. É rápido. Aqui do lado. Não pensa rápido. É. Que é rapidinho. Ah. Não. Pronto. Temos uma hora e 45. 139 km. Uma hora e 45. É. A gente vai lá chegar ao cano. Quase com nove horas. Vai ser bem. Vai ser bonito. E é isso. Fazer o vinho. Tá lá. Acabaram aqui a pausa. Ainda falta um bocado. Ainda só fizemos 11 minutos de pausa. Para isso. Esperar um bocado. E já vamos embora. Há um caminhão italiano aqui. Este aqui é italiano. Espanhol. Então. Prima frio aqui. Bem do lado. Não sei quem é que está ali por isso. Tá lá. Vamos embora. Até já. Ora bem meus amigos. Estamos aqui então a chegar à área de serviço de Val 9. Val 9. Val 9. Mas que é assim que se diz. E é aqui que a gente vai parar. Só peço a Deus a gente apanhar aqui um cantozinho. Para parar. Já são. 20 para as 8. Para ver se a gente consegue apanhar aqui um cantozinho. Para parar. Os parques está tudo complicado. Eu tenho que estar ali a ver. Está tudo cheio. Tudo cheio. Tudo cheio. Para ver se a gente consegue apanhar aqui um cantozinho. Eita porra. Já começa mal aqui. Até as portas e mates. Já começa. Os caminhos parados aqui. Está aqui um espaço aqui mano. A gente tem que dar a volta. A ver se tem espaço para lá para a frente. Ali tem um espaço. Mas tem um caminhão parado atrás. Não vai dar para entrar ali. Agora vai. Aqui. É aqui após o autocarro mano. O cara está parado ali. Não sei se. Não seria uma boa ideia parar ali também. Eu vou para o parque. Vou fazer bonito. Parar no parque. Se não. Vou ter que parar aqui na saída. Eu parei outra vez aqui com o. Com o Pedro. Eu consegui arranjar um lugar. Na curva. Em cima da curva. E o Pedro não conseguiu arranjar lugar nenhum. É uma merda. O Pedro teve que ficar ali na saída. Não sei se vocês se recordam disso. Mas olha. Tem um lugar aqui atrás destes. Mas lá atrás tudo. Mais na parte de trás. Eu estou vendo lá uns parques. Vamos ver se a gente arranja um lugar. Não sei se tem lugar aqui ou não. Não. Está aqui um caminhão tido. Este cara está ali parado e está a ocupar um lugar. E tem um lugar ali à direita dele. Será que ele vai mexer o caminhão ou não? Eu duvido. Mas é. É daqueles países lá esquisitos. Que merda. Tem um lugar ali mano. Tem um lugar ali. O cara não vai parar. O Belguer vai deixar ficar juntado. Lituânia. Coelhota. É. Que merda. E tem um lugar ali ó. Vem na frente dela. Bom. Transportes Matos outra vez. Vários caminhões dos Matos. Vários caminhões dos transportes Matos por aqui. Parece o terceiro ou quarto talvez. Bom. Vamos lá aqui para cima então. A ver se a gente tem lugar aqui no parque de cima. Sim. Já está aqui um frigorífico onde eu parei de outra vez. Lembro-se. Eu parei aqui onde está este frigorífico. Por isso aqui já não consigo meter. Eita porra. Está fodido isso. Os portos Maia. Xiii. É. Meus amigos. Está com um pacadinho aqui. Tem mais uma virada lá para cima. Este gajo podia estar parado aqui mais à frente. Porra. A viagem. Não podia parar aqui mais. Este não tiver legal nenhum. Venho parar aqui à frente deste. Nossa. É onde a gente vai. Olha. Está bem para o final dos parques. Nossa. Estou a ver aqui caminhões atrás dos outros. Olha. E tem que ir atrás de mim. Tenho três caminhões a procurar um lugar também. Olha as ideias. Três caminhões aqui. Olha o caminhão português aqui. Porta-cabros. Olha os caminhões. Olha os caminhões. Um ponto. E aí está. Não tem. Não tem. Nossa. É. 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 É, vai ter que ser mesmo. Vai ter o que fazer. Eu ia já matar as mãos. Vai ter o que fazer, não. É, tá tudo cheio. Que merda. Que merda, que merda. Vamos agora voltar, então. Já deitou. Já vimos a volta toda. Mas outra vez parei aqui, né. Parei aqui. Aqui onde está esta caminheta. Parei aqui onde está este frigorífico. Mas hoje já não dá. Mas, pô, os gás estão mal parados. Olha, os espaços que tem aqui entre uns e outros. Dava para parar aqui outros. Os gás parassem em condições, mano. Que moral, pô, pô. É, eu vou parar à frente deste porta-carros. Eu acho que consigo dar. Eu acho que consigo me encaixar aqui. Vai ficar meio apertado lá para a frente, mas. Vou dizer, a ver se o gás está aqui dentro da caminheta. Para não poder olhar. Não está cá ninguém. É, eu vou parar aqui mesmo, pô. Olha, está aqui no caminho português. Aqui, olha. E aí, eu acho que a gente consegue parar aqui. Sem bater, mas é no bacana que está lá parado atrás, né. Então, não vai muito. Bater no gás. Tem que deixar espaço para o mano de sair, né. Para ficar muito apertadinho para o gás. Aqui, os caminhos aqui. Eu vou ter que ir lá fora ver a distância. Não, eu acho que está bom. Está bom. Está feito. Meu Deus. Está feito, meus amigos. Já paramos o caminhão. Já estamos paradinhos. Graças a Deus. Já lá vou fora mostrar para vocês. Espera aí. Não, meus amigos, que é, estamos fora. Estão a ver? Eita. Já está sujo. Tadinho. Olha. Tadinho do Joker. Já está sujinho. Fogui também. Nossa. Bom, como estão a ver, ainda tem bastante espaço aí. E aqui. Mas era o que havia. Olha. Os portos portugueses. Era o que havia. Como esperá-los aqui. Parece que estamos muito juntos aqui deste, mas não. Eu, por causa, quando estava a recuar, estava com medo de batanel, não vou mentir. Mas, como podem ver, tem bastante espaço aqui. Dá bem para passar aqui. Por isso. Oh, outro português. Bastante espaço. Bastante espaço. Bastante espaço do caminhão de trás também. Ele, quando quiser sair, pode sair tranquilo. Estes aqui... Oh, transportes maia. Estes aqui podem sair tranquilos. Nem empata ninguém. E estamos aqui, que é uma maravilha. E fica... Olha. Olha aquela ali. É bravo. Olha o que é o escaneal aí. Que da hora. Brava aquela. E é assim. Mais um dia terminado. Não estamos nos melhores sítios parcados, mas é o que há para hoje. É o que temos. Ó, tem aqueles parques onde a gente passou a bocado, está tudo cheio. Tinha um gajo vaga ali, mas aquele gajo do reboco azul está ali, está a bloquear um parque. Mas, bom. Não tem o que fazer. Vou aproveitar para pôr o lixo no lixo. Temos aqui um contetor do lixo. Tenho aqui o lixo, já vou vazar agora. E é isso. Mão do chinho. Estou cá as pernas um bocado. E aí, o que não tenho que fazer? Mão do chinho. Para o caminhão, para aquecer o comer, não é? Para o comer aquecer. Vou despachar para dormir, porque o gajo já são oito da noite. Eu vou acordar por volta das quatro e pouco. Para ir lá no banheiro, buscar um café e pá. E acho que da manhã a gente seguir a viagem. Estamos a oito horas de condução do cliente, se tudo correr bem. Dá oito horas de condução. Mas eu já estou à espera de apanhar trânsito na Antuérpia. Para ser sincero, eu acho que vou apanhar trânsito na Antuérpia. E na zona do Rio. Acho eu. Acho que Paris a gente vai conseguir passar bem. É cedo. Devemos chegar a Paris por volta das seis e pouco da manhã. Eu penso que a gente vai passar bem. A merda toda depois vai ser, na minha ideia, eu acho que vai ser mesmo lá para a Antuérpia. Aí é que o pau vai comer. Mas, bom. Se seja o que for. É o que for. Feche nove horas de Itaú ontem, feche nove horas de Itaú hoje. Amanhã a gente só vai poder pôr oito horas. Se der para lá chegar, tudo bem. Se não, paciência. Amanhã, no outro dia a si, também é dia. Valeu? Então vá, meus amigos. Obrigado a todos. Mais um dia. Mais uma jornada. Mais um dia. Mais uma jornada. Olha. Mas agem bonita. O solzinho ali. E é isso. Então vá. Até amanhã. A todos vocês, um muito obrigado. Não se esqueçam de clicar no like. Clicar no subscrever aqui no canto. Dar essa ajudazinha aqui no canal. Valeu? A todos vocês. Uma beijagem. Uma boa noite. Isto é a vida de um caminista. Meu nome é Darcuba. E fui.